A CCR Rodoanel interdita a faixa da direita e o acostamento no quilômetro 14300 mais do Rodoanel Mário Covas, em Barueri, devido à obra de rebaixamento do pavimento do viaduto. A previsão é que o trabalho seja concluído até o dia 30 de novembro. A concessionária orienta que os motoristas respeitem a sinalização implantada nos trechos em obras, reduzam a velocidade e mantenham a distância segura do veículo à frente.